E para falar sobre a reforma da Previdência, convidamos o consultor legislativo do Senado, Pedro Neri. Olá, Pedro. Oi, Eli, tudo bom? Tudo bem. O governo espera aprovar a reforma da Previdência na Câmara, ainda em fevereiro e no Senado em março. Mas em ano eleitoral, você acha que é possível aprovar a reforma? Essa é uma discussão complicada no mundo todo. Vários países têm dificuldade de fazer reforma da Previdência e isso é especialmente complicado em um ano eleitoral. A gente tem no extremo o exemplo da Suíça, que é um país que tem uma cultura democrática de democracia direta, que faz muitos referendos, plebiscitos, e que já teve reformas da Previdência rejeitadas em eleições diretas diversas vezes, mais de dez vezes. Em outro extremo, a gente tem o caso da Espanha, em que esse assunto é tão complicado que os partidos fizeram literalmente um pacto de não tratar esse tema nas eleições, de tratar a reforma da Previdência como um assunto de Estado e não de governo e sequer debater o tema. Então, realmente, é complicado discutir o tema em eleições. Do ponto de vista da literatura e da ciência política, considera-se que discutir a reforma da Previdência em ano eleitoral é mais complicado, tanto porque os parlamentares correm o risco de ter dificuldades na sua reeleição ou em outros pleitos que vierem a participar, quanto porque o Poder Executivo já está mais enfraquecido. Normalmente, se considera que um governo recém-eleito tem mais força para fazer esse tipo de reforma, como foi o caso do presidente Lula, em 2003, no primeiro ano de seu mandato, como foi o caso do presidente Fernando Henrique Cardoso, que também apresentou uma proposta no primeiro ano de seu mandato, em 1995, embora ela tenha arrastado um pouco mais. Então, de fato, o primeiro ano de uma legislatura, de um governo recém-eleito, é considerado o momento mais propício para esse tipo de discussão, e quanto mais distante a gente estiver dele, mais difícil tende a ser esse debate. Agora, sempre é muito difícil se mexer na reforma, né? Qual que é a real necessidade da reforma da Previdência e por que essa dificuldade em se mexer na Previdência? A gente tem no Brasil uma característica que é muito interessante, porque embora o envelhecimento populacional aconteça em diversos países do mundo, tanto países ricos quanto países emergentes, e por envelhecimento populacional eu estou falando do aumento da expectativa de sobrevida dos idosos, quer dizer, os idosos vindo mais, mais pessoas chegando na terceira idade, e também menos pessoas nascendo e chegando ao mercado de trabalho por conta das reduções das taxas de fertilidade e natalidade. Isso, de fato, acontece no mundo todo, mas no Brasil esse processo é um processo muito acelerado, ainda que a gente não saiba direito porquê. A transição demográfica que o Brasil está fazendo nos próximos 25 anos é algo que a França, por exemplo, fez em 125 anos. Então, a estrutura demográfica do Brasil está mudando muito rapidamente, isso afeta a prestação de diversas políticas públicas, da educação, a saúde, e afeta principalmente a Previdência, porque no Brasil, como em outros países, ela é financiada por o que a gente chama de um regime de repartição, em que os trabalhadores da ativa, nós, não contribuímos para as nossas próprias aposentadorias, mas financiamos os benefícios de quem já está em ativa, os aposentados, os pensionistas. Então, existe uma pressão muito grande nesse esquema de financiamento, porque a gente tem mais pessoas recebendo por mais tempo e menos pessoas contribuindo. E essa tendência, que já vem de muito tempo, tende a provocar um estrangulamento do financiamento da Previdência Social e do resto das políticas públicas, uma vez que o próprio Tesouro, a sociedade, enquanto contribuintes, tem que drenar grandes quantidades de recursos para arcar com esse regime. Com a reforma que foi proposta, isso pode ser corrigido? A reforma da Previdência atenua o crescimento dessa despesa previdenciária. Veja que nem na versão original da proposta, e a gente viu no VT que a proposta já sofreu diversas alterações, nem na versão original a reforma da Previdência reduziria o chamado déficit, ali como concebido pelo governo, sem entrar na controvérsia de se existe o déficit ou não. Então, veja que mesmo na versão mais dura, o déficit continuaria crescendo ao longo do tempo, mas ele cresceria menos. Então, essa é uma proposta que tem potencial para atenuar o crescimento da despesa, mesmo depois que já foram excluídos grupos mais vulneráveis, como os trabalhadores rurais, como o benefício de prestação continuada, que na prática é uma aposentadoria do trabalhador mais pobre, como também os benefícios urbanos, que precisam só de 15 anos de contribuição, e esse requisito estava sendo aumentado de maneira bastante dura. Mesmo com a exclusão desses grupos, a reforma ainda tem um impacto fiscal muito relevante, porque ela se concentra nos maiores benefícios. As aposentadorias e pensões de nós, servidores públicos, e também os benefícios de maior valor no INSS, que são as aposentadorias por tempo de contribuição, que não possuem hoje uma idade mínima ainda. Quais seriam os pontos mais polêmicos dessa proposta de reforma? Eu acho que o que sobrou na proposta, que ainda é de polêmico, De fato, a proposta original recebeu crítica de muitos parlamentares e de muitos especialistas, porque existia o receio de perda de cobertura de trabalhadores mais pobres, havia uma elevação da idade mínima do BPC, que hoje é de 65 anos para 70 e depois para 68, havia uma convergência completa das regras entre trabalhadores urbanos e rurais, que depois foi atenuado até que esses trabalhadores passaram a ser completamente excluídos da proposta, e havia um aumento, como eu disse, relevante do tempo mínimo de contribuição para ter acesso à aposentadoria, de 15 anos de hoje para 25 anos daqui a algumas décadas, e isso gerava receio, receio que trabalhadores mais pobres, que têm mais dificuldade de ter carteira assinada, não conseguissem ter acesso à aposentadoria. Então, com a retirada desses trabalhadores, ainda restou, acho que, dois pontos bem polêmicos na versão que ainda tramita no Congresso. Uma delas é a restrição ao comum de aposentadorias e pensões por morte, que na proposta atenuada ainda fica limitada a apenas dois salários mínimos, isso atinge boa parte das famílias brasileiras que, de fato, vivem com menos do que isso, quer dizer, elas vão poder continuar acumulando, mas, de fato, é uma proposta dura no sentido de que não existe transição, ela passa a valer já imediatamente, não existe nenhuma diferenciação na idade do casal que acumula benefícios, então a gente está tratando igual um casal de 50 anos que ainda está no mercado de trabalho, um casal de 80, então é um item particularmente sensível que restou. E existe outro tema que é muito controverso e que, não para atingir grupos mais vulneráveis, mas justamente para atingir grupos mais poderosos, que são as mudanças das regras dos servidores públicos. Na proposta que está hoje na Câmara dos Deputados, os servidores públicos que ingressaram antes de 2013 e que tinham direito, pelas regras atuais, à chamada integralidade, que é poder se aposentar com o último salário, independentemente das contribuições feitas, perde esse direito a não ser que se aposente com 65 anos no caso dos homens e 62 no caso das mulheres. Ou pode se aposentar antes, mas leva 100% da média salarial e não o último salário. Então esses são os dois pontos que eu acho que hoje o governo tem mais dificuldade na proposta que sinaliza mudar a proposta do acúmulo de restrição ao acúmulo de aposentadorias e pensões, como as regras de transição para servidores públicos mais antigos, conforme a empresa tem noticiado publicamente, podem ser mudadas. Isso, alguns pontos já foram modificados e o governo ainda admite fazer outras mudanças. Alguma outra mudança pode ser feita? Eu acho que entre os grandes temas a gente não vê nenhuma polêmica muito grande e também não vê nenhum movimento explícito, público do governo federal de promover modificações. E o que o governo deixa de ganhar com essas mudanças que ele precisou fazer para conseguir votos, para aprovar a reforma? Na versão original, segundo os cálculos do próprio governo, haveria uma redução do gasto público em relação à trajetória anterior de R$ 800 bilhões em 10 anos. Com a primeira versão atenuada, que foi a versão aprovada na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, esse valor cairia para mais ou menos R$ 600 bilhões e, com a última versão, para algo entre R$ 400 e R$ 500 bilhões. Então, ainda existe um impacto relevante, embora ele não seja tão significativo quanto na primeira proposta. E, em especial, eu ressaltaria que existe um ganho muito expressivo para os estados. A gente tem falado muito de previdência e agrado só às contas do governo central, governo federal, mas eu diria que a crise fiscal é muito mais urgente nos estados. Como a gente tem observado aí, diversos estados brasileiros já quebraram, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte. A gente tem situações muito delicadas em Minas Gerais, no Piauí. Então, a gente vê do Nordeste ao Sul do Brasil, muitos estados com dificuldade de pagar salários, uma coisa que era inimaginável há alguns anos atrás, e de prestar serviços básicos à população, como, por exemplo, um remédio. Então, como são nos estados em que estão concentradas boa parte das categorias, que têm direito a regras especiais de aposentadoria, como médicos, policiais, professores, é também nos estados que a gente observa de maneira mais urgente e crítica a crise previdenciária no Brasil hoje. E mesmo com essas mudanças que o governo fez, é possível ele conseguir diminuir os gastos públicos? Sem dúvida. Eu acho que a proposta, apesar do fatiamento, ela preserva um ganho fiscal relevante, porque se ela não trata de todos os temas que a gente tinha na proposta original, ela tem potencial para tratar dos temas que ela trata de maneira definitiva. Então, por exemplo, com a instituição de umidade mínima, com uma regra de transição, dificilmente um próximo governo vai precisar tão cedo modificar essa regra. Pode ser que ele venha a ser chamado a alterar regras previdenciárias de grupos que não estão na proposta, desde os militares, um pouco mais privilegiados, a grupos que não podem se chamar de privilegiados, como os trabalhadores que ganham salário mínimo, mas no que a proposta se propõe a fazer, ela tem potencial a ser definitiva e não ter que ser revisitada no futuro. Você acha que é possível, então, que futuros governos não precisem fazer uma reforma da reforma? Ele, sem dúvida, vai ter que fazer uma reforma da reforma, mas não nos temas que estão sendo deslatados. A gente vai ter que analisar com mais calma e com mais cuidado a questão do trabalhador rural, a questão do benefício de pressão continuada, que são temas muito sensíveis, porque, embora eles consumam uma parte relevante dos recursos públicos, eles afetam famílias de classe média baixa, ou o que a gente pode chamar de classe baixa. São benefícios que ainda têm um impacto relevante na distribuição regional da renda, que é um objetivo constitucional. Eles atendem mais os estados do norte e nordeste do país, então é uma discussão mais delicada, que fica para outro momento. Mas, inevitavelmente, vai ter que ser feita. E a gente tem, na experiência internacional, vários países que passaram por situação semelhante, principalmente a Itália e a Grécia, no sentido de ter que fazer diversas reformas. De 2004, 2005 para cá, cada um desses países fez sete ou oito reformas, às vezes por anos seguidos, porque não conseguiu, digamos, de uma tacada só, resolver todos esses problemas. E é natural, diante de uma população que envelhece tão rápido, que esse tema passe a ser dominante e a pautar cada vez mais a nossa sociedade. Hoje o presidente Eunício falou de se votar em novembro a reforma. Se não votar agora, você acha que é possível votar em novembro? Eu acho que essa é uma avaliação política. E, de toda forma, caso ela não seja votada em novembro, ela vai, sem sombra de dúvida, ter que ser retomada no próximo governo, na próxima legislatura, justamente por conta desse crescimento do gasto previdenciário, tanto na União, quanto nos estados e também nos municípios. Como é que ficam empresários e investidores com essa incerteza sobre a aprovação da reforma? Eu acho que a recuperação do investimento privado, que é de longe o que a gente mais perdeu na crise, na recessão dos últimos anos, tende a ser adiado por mais algum tempo, mas a gente não está numa situação tão crítica, porque existe um momento muito favorável da economia internacional, de ampla liquidez, de muito apetite por risco. A gente vê que o próprio governo brasileiro, na verdade o próprio Banco Central, tem conseguido reduzir as taxas básicas de juros, a taxa básica de juros, a Selic, a níveis bastante baixos. Então, apesar do prognóstico de um crescimento muito acelerado da dívida pública brasileira nos próximos anos, o bom momento da economia internacional, de certa forma, dá alguma tranquilidade para a gente adiar esse debate por mais um tempo, se for essa avaliação que predomina aqui no Congresso Nacional. Nessa pior das hipóteses, o que pode acontecer caso a reforma não passe no Congresso? Caso uma reforma não seja feita nem por este governo, nem por o próximo governo, seja porque ele não quer enviar ou não aprovar, sem dúvida o próximo presidente, a próxima legislatura vai administrar um naufrágio. Tudo o que a gente está vendo, o que está acontecendo com o Brasil, o que a gente não imaginava que acontecesse, vai continuar acontecendo. Mais estados vão quebrar no Sul, no Centro-Oeste e no Nordeste, porque os governadores têm uma capacidade muito limitada de emitir dívida, não podem emitir moeda, tem poucos impostos que podem aumentar, então a prestação de serviços básicos da população vai ser muito afetada. Eu arriscaria que saúde pública é algo que tem de ser mais afetado, justamente porque a gente está vivendo um momento de envelhecimento da população. Segundo a Instituição Fiscal Independente do Senado, a IFE, um cenário sem reforma da Previdência seria um cenário que provocaria um aumento substancial da dívida pública brasileira. A gente tinha uma dívida de mais ou menos 60% do PIB em 2015, agora em 2018 a gente está em algo em torno de 80%, então um crescimento muito significativo. E já no início da próxima década a gente teria uma dívida de 100% do PIB e nos termos da IFE a gente teria um risco não desprezível de insolvência, quer dizer, de calote. Esse calote pode ser dado tanto nos pagamentos do Estado, fornecedores, servidores públicos, aposentadorias, como falou no VT o deputado Arthur Maia, como ele pode ser dado na própria dívida pública ou essa dívida pública pode ser administrada, esse grande conflito distributivo pode ser administrado via inflação, como a gente tem tradição de fazer no Brasil e na América Latina. Então uma inflação de dois dígitos, 20%, 30% ficaria no radar. Então a gente corre o risco de ter perdido não só essa década em termos de crescimento da renda, da renda per capita, como a gente pode ter um risco de uma próxima década perdida novamente. Então por isso, muito provavelmente o próximo presidente vai, independentemente de quem seja, vai enviar uma reforma da Previdência ao Congresso, mesmo que, se essa que a gente está discutindo agora, a PEC 287, não for aprovada. Tá certo, Pedro. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço.